Chama ele assim. Não, cadê ela toca? Aqui tem um aqui, ó. Ali, ó. No cinza, ali embaixo. Chama ele. Ali, que coelho bonito. Ele morde. Aquele ali não morde, ó. Pode pegar ele. Pode pegar, pode pegar. Chama ele. Oi, coelho. Coelho, tu é meu amigo, coelho? Tá com medo? Esse aqui é bem branquinho. Viu? Que baita coelho.